Música Questão 1. Os sinais de trânsito, além de serem escritos em placas e pintadas no leito da via pública, podem ainda ser Letra A. Luminosos e sonoros Letra B. Luminosos e por gestos Letra C. Sonoros e por gestos Letra D. Luminosos, sonoros e por gestos Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra D. Luminosos, sonoros e por gestos Aqui uma dica para vocês que estão fazendo e vão fazer a prova do DETRAN Quando estiver na dúvida quanto a alternativa a marcar Numa questão parecida que é essa, que fica se repetindo as palavras Fica se repetindo Marque na dúvida a mais completa Veja que a letra D é a mais completa E realmente é a alternativa correta Vamos à próxima questão E a alternativa correta é a letra D C. Todo cruzamento de nível rodoferroviário Uma dica, vocês veem essa palavra nível, já basta ver essa palavra nível Lembre-se de ferrovia, de trem, de bondes Lembre-se disso Então aqui é todo cruzamento de nível rodoferroviário Porque além da rodovia vai pegar uma parte também da linha do trem A linha do bonde Vamos à próxima questão Questão 3 Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A A importância e o objetivo da sinalização Aqui está falando a importância e o objetivo Questão 4 Questão 4 Letra C Letra C A divertir e regulamentar Letra D Indicar e educar Vejam A questão E a alternativa correta é a letra Letra A Lembre-se da dica que eu dei em uma questão anterior Sempre que você estiver na dúvida Vocês marquem a alternativa mais completa Quando estiver se repetindo as mesmas palavras Veja que na letra B Fala em regulamentar e educar Na letra C Advertir e regulamentar Na letra D Indicar e educar Veja que está se repetindo Aí então escolha A mais completa Que tem as mesmas palavras Que tem nas outras alternativas Veja que a mais completa É a letra A Isso na dúvida Na dúvida Quando você estiver na dúvida Que não souber Marquem a mais completa Mas aqui realmente é a letra A Vamos à próxima questão Questão 5 A sinalização de trânsito É feita por meio de Letra A Placas Semáforos E pintura do solo Letra B Marcos Marcas viárias Placas e barreiras Letra C Marcos Marcas viárias Placas e sinais Luminosos Luminosos E gestos Letra D Marcas viárias Sinais luminosos Gestos Sonhos Por apito Placas E dispositivos Auxiliares Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra D Todo mundo lembrou da dica Veja que está se repetindo As palavras Marcas viárias E a mais completa E a mais completa aqui A letra D Realmente é a letra D Marcas viárias Sinais luminosos Gestos Gestos Sonhos por apitos Placas e dispositivos Auxiliares Isso é a sinalização De trânsito Ela é feita Por tudo isso aqui Que eu acabei de repetir Vamos à próxima questão Questão 6 A forma de sinalização Existente Que prevalece Sobre as regras De circulação E normas Definidas por Outros sinais De trânsito São os gestos Letra A Dois condutores De veículos Letra B Dois pedestres Para executar A travessia A travessia Da via Letra C De sinais luminosos Aqui tem um Era para ter um D De sinais luminosos E A letra D Do agente de trânsito Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Do agente de trânsito O sinal do agente de trânsito É o sinal mais importante É Ele prevalece Sobre todos os outros sinais É os gestos do agente de trânsito É o apito Do guarda de trânsito Questão 7 Chama-se interseção A todo cruzamento Letra A Semaforizado Letra B Em nível Em troncamento Ou bifurcação Letra C Sobre ferrovias E letra D Com a forma de rótula Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B Chama-se interseção Lembre-se da palavra Interseção Todo cruzamento Em nível Entroncamento Ou bifurcação Questão 8 Uma via caracterizada por interseções em nível Geralmente controlada por semáforo Com acessibilidade aos lotes lindeiros E possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade É uma via Letra A Coletora Letra B Local Letra C Arterial Letra D De trânsito rápido Veja a questão A alternativa correta é a letra Letra C Arterial Questão 9 Em dias de chuva Com a pista escorregadia A distância de segurança entre dois veículos Deverá ser de Letra A 4 segundos Letra B 2 segundos Letra C 6 segundos Letra D 10 segundos Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A 4 segundos Veja que estamos falando aqui Na questão em dias de chuva E com a pista escorregadia Se fosse em dias de sol E a pista não tivesse escorregadia A distância de segurança Entre dois veículos Seria de 2 2 segundos Mas Como é em dias de chuva E a pista está escorregadia Aí dobra De 2 passa para 4 Vamos à próxima questão Questão 10 A cópia fotostática Ou fotocópia Da Carteira Nacional de Habilitação Letra A São válidas Substituem documento original Quando autenticados em cartório Letra B São inválidos Para substituir o documento Original E comprovar o direito Do seu portador de dirigir Letra C São inválidas Quando apresentado Junto com o documento Junto com o documento De identidade Do portador E os documentos Do veículo E letra D São válidos Quando apresentado Junto com o documento De identidade Do portador Vejam a questão E a alternativa E a alternativa Correta É a letra B São inválidos Para substituir o documento Original E comprovar o direito Do seu portador De dirigir Não pode usar Cópia Ou fotocópia Que é a mesma coisa Da CNH Tem que ser A original Questão 11 Numa pista de mão dupla Você está fazendo Uma conversão À esquerda Após o farol abrir Para seguir em frente Uma senhora apressada Que vinha Em sentido contrário Avança O semáforo vermelho E entra bruscamente Bem na sua frente Nesta situação Você Letra A Freia bruscamente Assustando-a Com a surpresa Assustado Com a surpresa Letra B Está atento À atitude Da outra condutora E aguarda O momento De passar Letra C Começa a fazer A mesma coisa Com os outros Pois é uma injustiça Só você passar por isso E a letra D Acelera Fazendo Prevalecer O seu direito De passagem Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra B Marquem a letra B Está atento A atitude Da outra condutora E aguarda O momento De passar Vamos à próxima Questão Questão 12 Você vai atravessar Uma avenida Com muito movimento De ônibus E caminhões E o semáforo Está verde Para você Você observa Que um caminhão Que está na avenida Vai avançar O semáforo vermelho Nesta situação Você Letra A Freia E aguarda Já que Outros condutores Também fazem o mesmo Letra B Acelera E buzina Avançando rapidamente Porque o semáforo Está verde Letra C Reduz a velocidade Atento ao caminhão E ao condutor de trás Avisando Com um sinal de braço E aguarda O caminhão passar Letra D Fica indeciso Se avança Ou diminui A velocidade Pois o semáforo Está verde Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C Marque a letra C Reduz a velocidade Atento ao caminhão E ao condutor de trás Avisando Com um sinal de braço E aguarda O caminhão passar Essa é a atitude correta Vamos à próxima questão Questão 13 Cai a carga De um caminhão A sua frente Você está A 60 km por hora Na via expressa O que você faz? Letra A Reduz a velocidade Identificando o risco E sinaliza Para os outros condutores Letra B Ultrapassa rapidamente Pelo acostamento Já que a faixa da esquerda Está movimentada Letra C Para na pista E liga O pisca alerta Com segurança Letra D Para na pista E ajuda a remover a carga Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Marquem a letra A Reduz a velocidade Identificando o risco E sinaliza Para os outros condutores Questão 14 Você está dirigindo Seu veículo Quando de repente Uma pedra Estiçalha O para-brisas Impedindo a sua visão Qual comportamento Dentre os indicados Mostra que O condutor Tem rapidez de resposta Letra A Continua dirigindo Até chegar a um posto De serviço Letra B Acelera para chegar logo Ao seu destino Letra C Abre um buraco No vidro Criando uma área De visão E letra B Buzina fortemente Para pedir socorro Vejam a questão Que a alternativa Correta é a letra Letra C Marquem a letra C Abre um buraco No vidro Criando uma área De visão Vamos à próxima questão Questão 15 Você condutor Ao sair de seu trabalho Sob chuva forte Enfrenta uma pista Alagada Neste caso Você Letra A Mantém-se Com a menor distância De seguimento Do veículo A sua frente Letra B Ultrapassa os veículos Que estão A sua frente Letra C Aumenta a velocidade Para atravessar a área Alagada E a letra D Avalie a proporção Do alagamento Pois A água Pode estar Escondendo Algum buraco Mais profundo Vamos à próxima Questão Questão 16 O tráfico na avenida Em que você Se encontra Está lento Devido à forte chuva Verifica-se que A via está Onde você se encontra Começa a alagar O comportamento seguro Nesta situação É Letra A Manter a marcha Desengatada Para economizar A embreagem Letra B Buzinar Para apressar Os veículos da frente Letra C Verificar Se os freios Estão funcionando bem Letra D Engrenar A primeira Ou a segunda Marchas Mantendo o motor Acelerado Impedindo A entrada De água Pelo cano De escapamento Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Marquem a letra D Engrenar Primeiro A segunda Marchas Mantendo o motor Acelerado Impedindo A entrada De água Pelo cano De escapamento Vamos à próxima Questão Questão Veículo lotado Com toda a família E bagagens Fim de semana No sítio Se o veículo Atola Na lama Para sair Do atoleiro Você deve Letra A Acelerar Bastante Para sair Mais rapidamente Do atoleiro Letra B Tirar Todo o peso Possível Do veículo Principalmente Passageiros Letra C Tentar sair Engatando A terceira Marcha Pois Assim o veículo Desatola Letra D Manter as rodas Dianteiras Com bastante Lama Para ter Maior Aderência Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra B Marquem a letra B Tirar todo o piso Possível Do veículo Principalmente Passageiros Questão Desúdio Passear Com um veículo Novo Na praia Estava sendo Ótimo Até o momento Em que ele atolou Na areia Para sair Do atolamento Você deve Letra A Manter as rodas Dianteiras Viradas Para a esquerda Ou para a direita E acelerar Letra B Acelerar Engatando A primeira Marcha E prosseguir Com o passeio Desviando Da areia Letra C Esvaziar Um pouco Os pneus Para que eles Achatem Aumentando A área De contato Com a areia Letra D Erguer o veículo Com o macaco E acelerar A alternativa Correta É a letra C Marca a letra C Esvaziar Um pouco Os pneus Para que eles Achatem Aumentando A área De contato Com a areia Questão 19 No caminho De volta Após um final De semana Bastante chugoso No sítio Do seu amigo A única via Pela qual você Pode trafegar Está cheia De lama E o seu veículo Atola Você Letra A Tenta sair Acelerando Fortemente Letra B Calça os pneus Com pedra Galhos Folhagens Estopas E jornais Letra C Engata a primeira Marcha Acelerando E letra D Acelera E freia Ao mesmo tempo Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B Calça os pneus Com pedras Galhos Folhagens Estopas E jornais Vamos à próxima Questão Questão 20 Dirigindo-se Para o trabalho Em avenida Bastante movimentada Seu veículo Começa A falhar Ou C Letra A Buzina Intensamente E força A saída Do veículo Que estiver À sua frente Para um dos lados Da via Letra B Sinaliza Com setas E sinais De braço Para avisar Sua intenção De parar Em local seguro Letra C Acende Os faróis Altos Do seu veículo Para solicitar Ajuda E a letra D Para No meio Da pista E aciona As luzes De emergência Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B Marca E marca a letra B Sinaliza Com setas E sinais De braço Para avisar Sua intenção De parar Em local seguro Questão 21 Diante da placa Aqui temos a placa A 33B Você entende Que adiante Poderá encontrar Letra A Crianças brincando Letra B Uma passarela Letra C Pedestres Atravessando a via Letra D Letra D Escolares Atravessando a via Em faixa própria Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra D Marca a letra D Escolares Atravessando a via Em faixa própria Vamos a próxima questão Questão 22 Diante da placa Temos a placa A 30 Você entende Que nesta área Letra A Existe campeonato De ciclismo Letra B Só trafegam Ciclistas Letra C Pode encontrar Ciclistas na via Letra D Pode encontrar Crianças brincando Vejam a questão Vejam a placa É a alternativa Correta É a letra C Marca a letra C Pode encontrar Ciclista na via Vamos a próxima questão Questão 23 Diante da placa Aqui temos a placa A 31 Você entende Que nesta área Letra A As máquinas agrícolas Circulam em mão dupla Letra B As máquinas agrícolas Estão na pista Da direita Letra C Pode encontrar Bificações Na pista Onde estão As máquinas agrícolas Letra D Pode encontrar Máquinas agrícolas Na pista E a alternativa E a alternativa Correta É a letra Letra D Marca a letra D Pode encontrar Máquinas agrícolas Na pista Próxima questão Questão 24 Diante da placa Aqui temos a placa A 34 Você entende Que nesta área Letra A Existe uma praça Com babás E crianças Letra B Existem obras Proibindo a circulação De crianças Letra C Poderá encontrar Crianças brincando Letra D Crianças são proibidas De circular Letra E Existe um campo De futebol Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra C Marca a letra C Poderá encontrar Crianças brincando Próxima questão Questão 25 Diante da placa Aqui temos a placa A 42C Você entende Que adiante Letra A Há obras na pista Letra B Existe um canteiro central Que passa A dividir os fluxos De tráfego No mesmo sentido Letra C Os fluxos opostos De tráfego Deixam de ser Separados Por um canteiro central Letra D Vai encontrar Mão dupla Letra E Termina a mão dupla Da pista Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra Alternativa Correta É a letra B Marca a letra B Existe um canteiro central Que passa A dividir Os fluxos De tráfego No mesmo sentido Veja que Aqui tem O canteiro E os fluxos Vai ser dividido Tanto para a esquerda Como para a direita Vamos à próxima questão Questão 26 Diante da placa Aqui temos a placa R17 Você entende Que só pode Circular veículos Com Letra A Comprimento Até o limite Indicado na placa Letra B Largura Até o limite Indicado na placa Letra C Altura Até o limite Indicado na placa Letra D Peso por eixo Até o limite Indicado na placa Letra E Carga Até o limite Indicado na placa Vejam a questão Vejam a placa A alternativa Correta É a letra Letra D Peso por eixo Até o limite Indicado na placa Veja que Na placa Mostra O eixo É a única Alternativa Que mostra Aqui E fala em eixo Peso por eixo As outras Não falam em eixo E Aqui fala 2 toneladas Vamos a próxima Questão Questão 27 Diante da placa Aqui temos a placa R23 Você entende que Deve Letra A Realizar a operação De ultrapassagem No trecho Regulamentado Letra B Circular somente No sentido Indicado Neste caso Para o lado direito Letra C Mantenha-se na faixa De trânsito Da direita E deixar livre E deixar livre As demais faixas E letra D Estacionar próximo Ao meio fio Vejam a questão Vejam a placa Alternativa Correta É a letra Letra C A alternativa Cuidado Aqui é uma pegadinha A correta É manter-se Na faixa De trânsito Da direita E deixar livre As demais faixas Vamos a próxima Questão Questão 28 Diante da placa Que temos a placa R24A Você entende Que deve Letra A Circular na via Somente No sentido Indicado Letra B Mantenha-se na faixa Da direita E deixar livre A faixa Da esquerda Letra C Realizar a operação De ultrapassagem No trecho Regulamentado Letra D Manter-se Manter a velocidade Igual Ou abaixo Da velocidade Indicada Na placa E a letra E Seguir em frente Vejam A questão Vejam a placa Que a alternativa Correta É a letra Letra A Marque a letra A Circular Na via Somente No sentido Indicado Veja aqui Tem que circular Somente Nesse sentido Aqui Essa é a alternativa Correta Vamos a próxima Questão Questão 29 Diante da placa Aqui temos a placa R24B Você entende que Letra A Só é permitido Que você siga em frente Letra B É obrigatório Que você siga em frente Ou vir à direita Letra C É permitido O tráfico Nos dois sentidos Letra D Existe um obstáculo Adiante Passe Obrigatoriamente Pelo lado Da via Que a seta Indica E a letra E Há uma depressão Adiante Na via Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra Letra D Marca a letra D Existe um obstáculo Adiante Passe Obrigatoriamente Pelo lado Da via E a seta Indica Vamos à próxima Questão Questão 30 Diante da placa Que temos a placa R25A Você entende que Letra A É obrigatório Que você vire à esquerda Letra B É obrigatório Que você siga em frente Ou vire à esquerda Letra C Existe Um obstáculo Adiante Passe Obrigatoriamente Para o lado Que a seta Indica Letra D Só é permitido Que você siga em frente E letra E É obrigatório O retorno Vejam a questão Vejam a placa E a alternativa Correta É a letra Letra A É obrigatório Que você vire À esquerda Veja que a placa Está mandando Está mandando Você vir À esquerda E aqui É obrigatório Porque não tem A faixa de proibição Então A alternativa Correta É a letra A É obrigatório Que você Vire à esquerda Oat É a minha